Amiga, amigo ouvinte, com Jesus encontramos alegria e compromisso, festa e serviço na família e na comunidade. Nos sucessivos ciclos anuais, como uma tradicional herança cultural, temos neste tempo o contraste entre os três dias de carnaval e os 40 dias de quaresma, que se inicia amanhã na quarta-feira de cinzas. Estes tempos convencionais abrangem todos os dias do ano a serem vividos na alegria e no serviço, na presença de Deus e na comunhão com os irmãos, com desapego e com amor a Deus e ao próximo. O Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31, continua com o tema do abandono das riquezas e da opção pelo seguimento de Jesus, no serviço que conduz à vida. Em contraposição àquele homem que, apegado à sua riqueza, rejeitou o chamado de Jesus, Pedro lhe diz, Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus então afirma, Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe cem vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros, serão os últimos, e muitos que são os últimos, serão os primeiros. Diante da declaração de Pedro, Jesus faz uma afirmação abrangente, dirigida a todos que efetivamente deixam tudo para segui-lo. Aquele que partilhar seus bens, receberá cem vezes mais agora, e a vida eterna que transcende o tempo. É a opção pelo abandono do apego ao bem privado, para gozar do bem partilhado comunitário. Passa a vigorar, então, a comunidade solidária e fraterna, em que todos usufruem os bens terrenos, na alegria e no amor. O projeto de Jesus em andamento significa a inserção na vida eterna do mundo futuro. É a concretização do sonho de um mundo novo, na paz da comunhão com a natureza, com o próximo e com Deus. Aquele que coloca o seguimento de Jesus acima de qualquer outro valor, tem a vida eterna como herança. Bíblia Deus com a gente, produção de Paulinas Rádio, texto de Irmã Solange Silva, apresentação Irmã Verônica Firmino e Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Além de acompanhar a programação da Paulinas Web Rádio 24 horas por dia, você pode seguir as nossas redes sociais. Siga a Paulinas Web Rádio no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os programas Bíblia Deus com a gente e Palavras de Francisco. Paulinas Web Rádio, a sua rádio e a sua melhor companhia.